Sinal, por favor, de Melissa Munhoz e Moura Júnior aqui. Eles vão trazer informações sobre uma nova modalidade de golpe. Golpe em hotel. Eu confesso que eu não conhecia esse tipo de golpe. Por favor, conta pra gente, Melissa. Boa tarde, minha querida. Oi, Lucas. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, tem que ter muita cara de pau, viu, meu amigo, pra fazer o que esse cara e a família dele fazem. A gente tem a foto dele aí, olha o nome dele e desse 171, um safado. É o Lineker de Ângeles dos Santos. Ele se hospedou com a família num hotel aqui em Curitiba. Fez o check-in às 6 horas da tarde deste sábado, neste final de semana. Um hotel quatro estrelas aqui da cidade. Comeu e bebeu tudo do bom e do melhor. Foi no restaurante do hotel, escolheu tudo do mais caro, do cardápio. Pediu o serviço de quarto. E aí também bebeu o vinho mais caro, filé mignon. Pediu peixe, camarão. Deu chocolate pras crianças. Ele estava com a mulher e três filhos. O total da conta só da hospedagem foi de R$ 1.827,00. Só pelas diárias. E aí ele gastou mais de R$ 1.500,00 com as despesas de alimentação e bebida. Então vai somando aí quanto que ele não deu de prejuízo para esse hotel. Na hora de pagar, de fazer o check-out, que foi hoje de manhã, esse cara malandro aplica o golpe. O golpista dá um pixi falso. Ele finge que faz uma transferência bancária. Ele quer justamente usar o horário aí que as agências bancárias estão fechadas, que os gerentes dos hotéis estão de folga nos finais de semana. Aí de manhã cedinho ainda não chegou. Então usando dessa artimanha, ele diz que fez a transferência, portanto não é feita. Só que aí o gerente, um funcionário da recepção, desconfiou, chamou um gerente que chegou e falou Pô, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu verificar. Não foi feita essa transferência, o dinheiro não está na conta, peraí. E puxa aqui, puxa ali. Aí o que a mulher dele fez? Pegou as crianças, catou os três filhos, entrou no carro e vazou. Meteu o pé, fugiu do hotel com as crianças e largou o marido lá. E aí os funcionários chamaram a polícia, a PM foi lá e prendeu o cara em flagrante, foi levado para a central de flagrantes e foi preso por estelionato. E chegando lá, descobriu que ele tem uma extensa ficha criminal pelo mesmo tipo de crime em restaurantes, lá no litoral e em vários hotéis também. Então é a prática comum dessa família. O pior, Lucas, é que ele foi liberado e está solto para praticar os golpes de novo.